A torcida esbanja confiança. 4x0 pro gado, 4x0. O índio não tá com nada, não. 3x0 pro gado. 2x do Guilherme e 1x do Marques. Prevagou nem pensar. Nenhum. Elevir quer a força máxima em campo. Gilberto Silva chega desconversando. Bora aí, vamos embora com mais um jogo difícil, o atleta tem que vencer. Time em campo. Marques confirmado. E cadê Gilberto? Nem no banco? Na saída do vestiário, com todo o time Jaro Gramado, ele explica a ausência. Acho que o desgaste foi muito grande, eu senti bastante. Eu sei que eu não tô no meu 100% e por isso eu optei por não jogar. Mas acho que agora é descansar, preparar para os dois próximos jogos. Vão ser dois jogos também que vai exigir o máximo de cada um de nós. Porque são dois jogos que a gente precisa vencer também. No lugar dele está Bruno, prata da casa, que antes de ser lateral, era volante. Ele marca bem e apoia o ataque. Tem duas boas chances e em uma delas acerta a trave. O time vence bem o internacional e ele sai satisfeito de campo. Você entrar numa função, né, ainda mais da que o Gilberto Silva está exercendo aqui, né, é uma responsabilidade muito grande. Mas graças a Deus, eu entrei tranquilo, tive apoio também dos meus companheiros. O importante é que deu tudo certo. Marques, que foi dúvida durante toda a semana, deixa o campo satisfeito. Pelo menos a gente se não sentiu nada e está pronto para jogar domingo de novo. Já já mais detalhes desse jogo e a respeito do Gilberto Silva, o Geraldo Alves e o Formiga dizem aqui que ele estava ótimo. O Atlético começa solidário, de Mancini para Marques, a tabela com o calcanhar de Guilherme e o gol 1 a 0. Solitário no ataque do Inter, Fernando Baiano tenta e a bola quase trai Veloso. Quando Mancini sofre a falta e a defesa do Internacional deixa de Jair sozinho para cobrar, Guilherme, no peito, marca o segundo. Foi uma jogada inteligente de um jogador inteligente que se chama de Jair. A vitória por 2 a 0 deixou o Atlético em situação bastante confortável. Pode perder por um gol de diferença no jogo de volta em Porto Alegre. E se fizer algum, o Inter é obrigado a marcar pelo menos 4. Mas bem assim, o time saiu de campo comemorando. Rodrigo vai embora revoltado com as duas bolas que mandou na trave. Ah, hoje não era o dia. E Guilherme sai irritadíssimo com o futebol pouco solidário que os companheiros exibiram no segundo tempo. Aquela velha história, acho que a gente tem que tocar para quem está melhor colocado. Não adianta querer resolver, todo mundo só vem. Ah, para que polêmico, ele não mora nessa. Obrigado. Obrigado.